Eu vou mostrar para vocês onde é que eu venho trabalhando nos últimos dois anos para escrever a organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. Vem cá! Eu aluguei um escritorinho aqui no bairro do Jardim Botânico para botar minhas coisas, para trabalhar, para ficar quieta. Eu venho fazendo o livro já há três anos, mas quando eu senti que eu precisava me organizar, trabalhar, botar meus papéis, todas as pesquisas, livros, aí eu aluguei esse lugar e comecei a vir para cá, finais de semana, feriados, dias, o tempo todo que eu tinha livre para poder organizar o trabalho. Eu decidi fazer o livro, trabalhar nesse livro, depois de uma reportagem que eu fiz para a revista Piauí sobre a Odebrecht em outubro de 2016. Na verdade, foi fazendo essa matéria que eu entendi que eles se autodenominavam a organização. Duas coisas ficaram claras para mim. Uma foi o tamanho do poder que a Odebrecht conquistou no Brasil ao longo de décadas, atravessando variados governos e como eles tinham feito aquilo, a base do cultivo de relacionamentos políticos. Ao longo do processo de apuração, muitas vezes eu ouvi falar desse livro aqui. É um conjunto de três volumes que se chama Sobreviver, Crescer e Perpetuar, que é mais conhecido como TEO, Tecnologia Empresarial Odebrecht. É a bíblia, vamos dizer assim, da organização Odebrecht. E eu sempre ouvia falar dessa TEO e resolvi voltar a ler no final, antes de começar a escrever, e parecia que tinha se aberto uma nova perspectiva para mim sobre a Odebrecht. A forma como eles lidam com o relacionamento com os governos, para eles conquistar o cliente, é uma coisa essencial para o trabalho, como seria para qualquer empresa, mas sempre baseado em relação de confiança e levando em consideração que o cliente, no caso das empreiteiras, não é o Estado, não é o governo, não são os contribuintes. O cliente é o governante, não é ninguém abstrato. E para tornar o seu cliente satisfeito, você tem que fazer de tudo. O ponto de partida para eu começar a construir o livro está nesse HD aqui, onde eu coloquei todos os depoimentos, todo o material da delação premiada do Odebrecht que estava disponível para o público, que não estava protegido por sigilo. E aqui a gente tem mais de 300 arquivos, 300 pastas com petições e inquéritos, com temas distintos, em que os executivos da Odebrecht, os delatores, revelam as histórias e os crimes cometidos. Mas mais do que crimes, você tem todas as histórias da Odebrecht, desde pelo menos 2003, muitas coisas referentes a 1980, ditadura, depoimentos em que os executivos vão contextualizando a história da empresa. Então, depois de muito esforço e muito trabalho, eu consegui algumas partes do diário do Marcelo Odebrecht, que eu organizei por data. O Marcelo Odebrecht fez esse diário ao longo de todo o seu período na cadeia. Por exemplo, esse trecho aqui que eu abri aleatoriamente, do dia 30 de setembro de 16. Essas cenas e mais outras das quais eu fiquei sabendo, que eu apurei, elas dão para o livro a noção de que você está dentro de um filme ou de uma história, de um thriller, não é só um monte de negociata. Muito além disso, é uma empresa que definiu a história de vários países e é uma família que foi entrando em colapso à medida que a própria empresa enfrentava as suas dificuldades. O mais legal de fazer esse livro foi a possibilidade de contar histórias de pessoas a partir de uma perspectiva que ninguém tem. Todo um relacionamento ali com políticos, havia até uma certa tensão interna entre eles sobre quem seria capaz de dominar o relacionamento político estratégico, como eles dizem. Então, o Emílio tem o Lula, o Marcelo tem que lidar com a Dilma. Em tudo existem conflitos, desde o começo. Então, eu queria fazer um livro em que ficasse claro que essa relação fez diferença. Aqui os ministros Palocci e Guido Manteiga e Pimentel, que eram três considerados parceiros do Odebrecht, pelo Marcelo e pelo Emílio. Como é que esse império começou? Como é que ele se fez a partir de uma muito bem elaborada tecnologia, como eles gostam de chamar, ou cultura empresarial baseada no relacionamento pessoal? Muitas vezes eu ouvi, ao longo da apuração do livro, que mais do que engenharia, o que o Odebrecht faz é relacionamento. A ideia é que a pessoa faça ao mesmo tempo, o leitor faça ao mesmo tempo, um passeio pela história do Brasil, a partir da história dessa empresa, e também um mergulho na história dessa família, que é uma... Que, no fundo, é um pouco a história de todas as famílias, mas é uma família cujo destino também foi determinado pelos destinos do Brasil. Então, a família determinou... Toda essa história dessa família ajudou a determinar o rumo do Brasil das últimas décadas e a própria história do Brasil deu o destino para essa família. E cada capítulo que eu terminava, eu vinha aqui e rabiscava verde, assim, numa alegria. Terminei, terminei. Quando acabei isso aqui, eu fiquei até assim, quando eu rabisquei esse último, que nem tinha caneta verde, eu rabisquei a vermelha, eu pensei, ai, meu Deus, está acabando. Eu faço ideia... Eu faço ideia... Eu faço ideia de ar, eu faço ideia... Tchau.